Meu senhor, Kinox, tu me fode, cara, tu me... Nossa, nossa, nossa DJ Kinox Eita porra Aqui, a diferença começa pela qualidade AJ Kinox Eita porra Eita porra Meu senhor, Kinox, tu me fode, cara, tu me... Nossa, nossa, nossa Só não vale liga dizendo que tá com saudade Quem é embora pode embora, porta aberta à vontade Só não vale liga dizendo que tá com saudade Vem, 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 vem sentando vem Vem, 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 vem fude a novin DJ KNOX Preferindo da espira DJ KNOX Eita porra Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ KNOX